Dois milhões de trabalhadores ainda não sacaram o PIS-PASEP de 2015 e o prazo para retirar o dinheiro está no fim. Marcelo Silveira tem as informações pra gente. Pois é, este é o último mês para retirar o dinheiro. O pessoal tem até o dia 30. Quem não sacar até o fim do prazo, perde o benefício. Tem direito ao bônus salarial de 2015. As pessoas cadastradas no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos e que trabalhou com carteira assinada durante pelo menos 30 dias em 2014. Em todo o Brasil, dois milhões de trabalhadores ainda não sacaram o PIS-PASEP de 2015. O valor somado chega a 1,7 bilhão. O abono é de um salário mínimo, ou seja, R$ 880 e pode ser retirado nas agências da Caixa e do Banco do Brasil. Para o jornalismo, Marcelo Silveira.